O vírus, todo mundo sabia que ele, mais cedo ou mais tarde, ia atingir uma parte considerável da população. Como tem muita gente, eu, por exemplo, se tivesse feito o exame, não saberia do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, então? Deu positivo, deu positivo. Breve história. Começou domingo com uma certa indisposição. E se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular, e a febre, final da tarde, chegou a bater 38 graus. Para vocês verem a minha cara aqui, está certo? Para vocês verem a minha cara, eu estou bem, tranquilo, graças a Deus. É tudo em paz. Obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim. Estou bem, graças a Deus.